Fala galera, daqui a pouquinho começa Fluminense, Cuiabá, Cuiabá e Fluminense Nada além de um grande resultado vai deixar o torcedor do Fluminense feliz Tem tudo para ser um jogo tranquilo, o Cuiabá Ah Diego, mas o Cuiabá ganhou do América Mineiro na última partida Ganhou infelizmente ali no mole do América Mineiro Que vem jogando um futebol muito melhor do que o Cuiabá Então o Fluminense tem tudo para envolver esse adversário E quando tiver oportunidade tem que fazer os gols Porque o time do Cuiabá é um time que se fecha bem E raramente chega lá na frente para fazer algo mais forte Então tem tudo para o Cuiabá ser presa fácil para o Fluminense Mas isso aqui é o veneno de fora, o jogador não pode entrar nessa vibe A partida terá transmissão do Premiere Então você que tem a Amazon Prime é só conectar aí na Amazon Prime E assistir esse jogo, você pode com o seu cadastro da Amazon já entrar ali Já ter o cadastro no Premiere, acho que é 50 e poucos reais por mês E você assiste todos os jogos do Campeonato Brasileiro Uma super cobertura aqui do canal de futebol Peça sua inscrição, peça seu like Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai representar vocês Beijão!